O ato Ibeirão é um ativista angolano que foi detido em 2015 com várias outras pessoas, pelas suspeitas de ter participado na organização de um encontro onde seria discutir a forma de governar do presidente daquela altura, José Eduardo dos Santos. O Ministério Angolano pensou que estes ativistas estavam a preparar um ato de rebelião contra o governo e, por isso, foram feitas buscas sem mandatos e a apreensão de vários objetos como computadores e máquinas fotográficas. O ato Ibeirão chamou a atenção por ter feito uma greve de fome durante 36 dias, o que o colocou num grande mau estado de saúde. A Amnistia Internacional pressionou o Estado Angolano a libertarem estes ativistas e pararem com a persiguação aos defensores dos direitos humanos do país. Conseguiu 24 mil assinaturas em menos de uma semana para a apreensão a favor destes ativistas. O ato Ibeirão acabou por ser libertado em junho de 2016, mas ainda com a sua liberdade condicionada.